Nós estávamos discutindo que no ano novo nem dá pra você comemorar com qualquer champanhe, né? Porque nós temos muitas coisas pra comemorar. O que a gente falou? Nós falamos de plano, excelente, um governo que todo mundo esperava, Copa do Mundo, muita saúde, muita paz, muito maravilhoso, dinheiro, com sucesso, com tudo. E vamos estourar qualquer champanhe, champanhezinho. Tem que ser um senhor champanhe, tá certo? Aqui nós temos algumas máscaras que eu tenho aqui que não tem muita quantidade, mas tem pra você ir buscar, aqui estou heróico, nosso ano maravilhoso. Essa magna é uma premia cru, é uma safra espetacular, é um champanhe de 3 litros, tá saindo por R$288,00, hein? R$288,00. Eu tenho outra aqui, a Nicolas, tem essas outras aqui, tudo premia cru. São essas balas. Uma maravilhosa essa. Agora, um bom champanhe para nós temos. Sempre é bom champanhe. A Moê de Xandô, né? A Moê de Xandô tá saindo a R$57,60. E a Viúve Clicô tá saindo por R$54,80. São champanheis que realmente merecem, né? Não é que a champanhe merece, o açúcar, a comemoração, que merece uma boa champanhe. Vamos cair um pouco pro vinho. O vinho nós temos de banana linaque branco e tinto, tá saindo a R$4,90. Tá no preço super legal. E temos três novos vinhos de espanhol, tá? Que é de valesa, que tá saindo por R$6,90 o branco e o tinto, né? Eu tenho dois tintos aqui e tem o outro branco aqui, que é o Marquês de Caro. Tá saindo a R$6,90 a garrafa, qualquer um deles. Tá bom, vamos por isso aqui de vinho de sobra. Vamos lá, mostrar? Uma novidade. Novidade, exclusividade. Só a Casa do Vinho tem e as crianças vão ficar alucinadas. Que são os refrigerantes. Olha que bárbaro, gente. A coisa dos Flintstones e Tondior. Os Flintstones e Tondior. Cadê a cara do Flintstone? Aqui, ó. O Fred. O Fred está aqui. O Fred. Olha que demais. Essa novidade aqui é da Casa do Vinho. Nós temos de laranja, ponte, que é um tutti-frut e de cola, que seria tipo Coca-Cola, né? Essas são novidades, exclusividade na Casa do Vinho. Onde você encontra na Casa do Vinho, na João da Veiga, no Monobi Shopping. Tá saindo por R$0,95 a lata. Você acha que as crianças vão fazer o quê? Vão ficar doidas com isso aqui. Isso, sem dúvida. Não vai? Então, olha. Olha, pregunte se o fato, a parte de frizz e de queijo, eu não vou nem comentar, porque além de você já conhecer, você tem certeza que você vai vir comprar aqui, porque você vai encontrar aqui o que existe de melhor para você colocar tanto no seu Natal, quanto no seu Réveio, quanto no seu fim de semana. Então, vamos dar o endereço? Vamos. Rua Gerânimo da Veiga, no 446, no Itaim, na Praça do Mercado, no Monobi Shopping. E o nosso telefone para o Televendas é o 883-7477 e o 853-6044, vale a pena você dar uma ligada para você ainda encomendar a nossa sexta de Natal, que estão divinas. É, tem sexta de Natal aqui, olha, você quer ideia de presente, ficou faltando uma ideia, ainda dá tempo de você, né, presentear o cliente e tal. Olha, o que não falta aqui é ideia de presente, boas coisas, então, só o que você faz, venha, a gente está te esperando aqui, Casa do Vinho.